Bom gente, eu vou fazer o último vídeo Só pra vocês verem rapidão O que elas estão fazendo aqui? Olha o tanto, tem aqui do lado da caixa Aqui na caixa Dessa vez eu acho que tem bem mais de antes Deixa eu ver vendo daquelas Elas estão vindo aqui Aqui Uma briga, vizinho Danada Olha como a caixa está ficando Eita, velho Eu não sei porque elas ficaram naquele muro ali Olha Rapaz, meu Deus Isso agora tem a via pra todo lado Vê se vocês conseguem ver aqui Estas daqui Estão aqui, ó Já estão passando por aqui O pardal, ele quer comê-las, já Só não pode comer mesmo, até sai E nem essas Dá até um sentido Tá sentindo até um ventinho aqui Ó Nossa Bom, assim, ó Só desvortar de novo Eu filme de novo Tchau 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 Tchau